Como é que é bom, people? Aqui vai lá, vai se leijar dele. É para confirmar a minha presença na mixtape do nosso DJ Cipoda. A mixtape vai se chamar Pro Evolution Volume 1. A gente estamos aí a vir com força, carga na situação mesmo. É a espada para ver, não se esqueçam, DJ Cipoda Pro Evolution Volume 1. Acreditem que o mundo vai estar bem falha, juro. Um minuto. Um minuto.